Nós estamos louvando mais um cântico 372 Glória a Deus Vencerá Quem possui a Cristo, nele firme está Achará poder para o mal combater Porque suas promessas ele cumprirá Que está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá O seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Por Jesus que opera Nova força dá E que nele espera Sempre vencerá Em qualquer batalha Não desmaiará Do poder da treva De triunfar Deus lhe dará posta Nunca apalhará Porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Por Jesus que opera Nova força dá E que nele espera Sempre vencerá Entre os inimigos E que nele espera Muito andas será Que unido a Cristo nunca vacilar Em Jesus se mando Luzes pra girar A luz do evangelho Para libertar Vencerá, vencerá O seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Por Jesus que opera Nova força dá E que nele espera Sempre vencerá Quero te dizer nesta hora Glória a Jesus Que tu és um vencedor Aleluia Pai Quero te dizer nesta hora Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Que o Senhor contempla Nesta hora Todas as cores A sua palavra diz Em Apocalipse Capítulo 2 Versículo 19 Que os olhos dele É como a chama de fogo E ele olha Vê nesta hora Glória a Jesus Mas ele contempla também Se tu buscar Se tu se deleitar Diante de ti Deus Tu és um vencedor Aleluia Deus Tu és um vitorioso Louvado seja Deus Aleluia Porque o Deus Que nós servimos Aleluia O Deus Que fez o céu E a terra E o mar Glória a Jesus O Deus Que fez todas as coisas Glória a Jesus O Deus Que está tudo Com eles Na mão Que controla tudo O Deus Que controla Aleluia Em teu mal Obedece Ele Aleluia Ele conhece Nesta hora Glória a Deus Ele vê nesta hora Deus amado Então se você Se afirmar Nerte Deus Tu és um vencedor Aleluia Deus Tu és um vencedor Glória a Deus Glória a Deus Que Deus Contembra Contembra Nesta hora Louvado seja Lome Santo Do Senhor Que Deus Venha o teu encontro Nesta hora Glória a Jesus Que Deus Venha te refrigerar Nesta hora Que Deus Venha te assiar Nesta hora Que Deus Venha te mostrar o caminho Com um sinal Que só Ele é o caminho E a verdade e a vida Louvado seja Deus Só Ele é a nossa esperança Só Ele é o nosso refúgio Louvado seja Deus Não tem para onde o homem correr Não tem para onde o homem ir O homem tem que olhar para Deus A mulher tem que olhar para Deus A mulher tem que se voltar Aleluia para Deus É dEle que vem o nosso socorro Aleluia É dEle, aleluia, que vem o nosso refúgio O nosso presente É dEle que vem todas as coisas Louvado seja Deus Glória a Deus Ele quer que todos obedecem a sua palavra Ele quer que todos se aproximem de Deus Mas muitos não querem reconhecê-lo Como Deus, como dono, como pai louvado Seja Deus Ele fala no livro de Isaia capítulo 1 Aleluia, Jesus Do verso 2, 3, 4 e diante Que a humanidade está revoltada contra Deus Glória a Deus Não queres saber de Deus Glória a Deus Mas quero te dizer nesta hora Que nós temos um dono E o nome dEle se chama Deus E é dEle que vem a nossa providência Glória a Deus Aleluia E só Ele pode nos guardar Nos livrar de todo projeto De todo mal De toda poça De toda infernidade Porque Ele é o nosso dono Aleluia Do momento igreja Do momento humanidade Glória a Deus Do momento que nós ouvimos A voz do Senhor Deus de paz Nós passamos ser um homem E uma mulher Vencedora Aleluia Porque o nosso Deus Ele nunca perdeu uma batalha Aleluia Aleluia Nunca Porque Ele é Deus Glória a Deus Ele é grande Rei da glória Aleluia Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor E nesta hora Vou dar um espaço para a missionária Falar algo da parte do Senhor Glória a Deus Louvado seja Deus Glória a Deus Aleluia Mais uma vez Nesta aqui para dizer Glória a Deus Aleluia Que Deus é bom Conosco Aleluia Eu vou ler aqui Glória a Deus Aleluia Isaías 50 Glória a Deus Aleluia Assim diz o Senhor Onde está Glória a Deus A carta de divórcio De vossas mães do Senhor, ele é o único Deus, ele é o único Deus que salva, que liberta, que cura, ele é o Deus de Israel, o daquele povo se encontrava naquela situação no deserto e Deus, aleluia tinha um projeto, tinha uma chamada, tinha uma escolhida na vida de cada um, assim Deus ele me escolheu, escolheu você que está aí, aleluia, olhando este aparelho, aleluia, quem sabe você está triste por perca de alguém, da sua mãe, de algum parente, mas eu quero te dizer nesta manhã maravilhosa, que Deus é o Deus consolador, o Deus que consola os corações, as mentes, e é o Deus que faz todas as coisas, abre o teu coração para Deus neste dia maravilhoso, abre o teu coração, tua mente neste dia, aleluia, porque ele é o Deus que está acima de todos os teus problemas, de todas as tuas lutas, ele que entra na causa, na causa impossível, e quero te dizer nesta manhã, ele nunca te esqueceu e nunca desamparou nós, e esse Deus ele está vindo para depender, aleluia, de ver eu e você, nesse momento você está clamando por ele, nesse momento você deve estar, aleluia, pedindo para Deus uma solução, eu quero te dizer neste dia, aleluia, que ele é a solução, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, aleluia, ninguém vai ao pai se não for pelo filho, eu quero te dizer neste dia, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, aleluia, quem sabe o teu cargo está pesado, mas eu quero te dizer que tem um, que é o Deus verdadeiro que tira esse cargo e te dar, aleluia, a tua vitória, porque a palavra de Deus diz que através da luta, através do problema, Deus ele vai colocar uma pedra na minha e na tua coroa, e nunca devemos dizer que é Deus, mas sim, nós temos um, aleluia, que é o nosso acusador, a conta glória a Deus, nos acusando, mas tem um que é o consolador, lembra, aleluia lá, aleluia, a palavra de Deus fala lá, aleluia sobre Jó, Jó foi o homem, aleluia, que Deus escolheu, foi um homem que Deus chamou, um homem de bem, para hoje nós repetir desse lado, qual é o lado, missionário, o que Jó passou, o que Jó passou e o que nós temos que passar para o amor de Deus, quando Jó estava naquele cisalo, todo cheio de tumores malignos, mas Deus estava com ele, contemplando a luta, o pobre irmã dele, assim Deus ele não desampara o justo, assim Deus não desampara aquele que ele tem chamado, assim Deus não desampara aquele que tem escolha, aleluia, e eu quero te dizer nesse dia maravilhoso, abre teu coração para o Senhor, abre teu coração e deixa Deus fazer a morada, abre teu coração nesse dia, aleluia, para que o Senhor venha entrar na tua casa, entrar no teu lar e te entregar a tua vitória, aleluia, seja como Jó, Jó no meio da luta, da tempestade, ele não murmurou, mas ele acreditou no Deus, que é um Deus que está acima de todos os teus cobrei-me dos meus problemas nesse dia, e esse dia deixo para ti esta palavra, que o Senhor venha abençoar o teu lar, venha abençoar a tua família, venha abençoar o teu fruto e os teus bem nesse dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém